Fala meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vou falar exatamente sobre a diferença entre o Shave in Gel e o Shave Cream. Ambos são da Jaboque Brasil e ambos são para fazer a barba. Aí pode vir aquela dúvida, pô Bruno, agora tem o Shave Gel e tem o Shave Cream, qual momento usar cada um? Vamos falar aqui do Shave in Gel, ele já tem bastante tempo, que tem na linha Jaboque Brasil, e o Shave in Gel é lançamento, a gente fala na sequência, combinado? O Shave in Gel, ele hidrata e protege a pele, tá? Então ele tem a função de hidratar, de recuperar ali a hidratação após passar a lâmina, tá? E de proteger. Por quê? Se você passar uma lâmina no seco, você vai machucar o seu cliente. Então vai estar protegendo também, criando uma camada para trazer o quê? Mais amoliência, deslizar mais suave ali na hora de fazer a barba. E ele tem concentração de mentol. O mentol, ele ajuda trazendo refrescância no momento de fazer a barba e no pós também. Tem vários clientes que tem aquela coceirinha, né? Aquela famosa coceira após o barbear. Exatamente aí que ele entra com a ação protetora. Então a refrescância, o mentol, as composições de hidratação vai tirar essa coceirinha, vai trazer aquela sensação de limpeza, de frescor e não vai trazer aquela coceirinha que o seu cliente tem. Eu indico você usar o Shave in Gel na hora de fazer a barba somente com a navalha ali. Por que eu estou falando somente com a navalha? Porque na minha barbearia, por exemplo, eu faço com a navalha, mas a toalha tem isso. Então tem muita gente que tem barbearia que é o seguinte, o cliente chegou, deitou ali, aplica um pouquinho do Shave in Gel, né? Passa no cliente ali fazendo movimentos circulares, sempre, gente, movimentos circulares exatamente para penetrar aqui na pele do cliente, né? Ter uma melhor absorção e você vai ter uma eficácia melhor aí na hora de executar a barba. Então tem cliente que chega, você passa o Shave in Gel e vai fazer a barba. Então usa o Shave in Gel direto. Agora se você vai usar a toalha quente, por exemplo, eu não gosto de usar a toalha quente com o Shave in Gel, porque ele tem mentol. Então vai ter duas sensações. A sensação de quente da toalha e depois gelada do mentol. Aí fica aquele conflito entre experiência e eu já tive vários relatos dos meus clientes que eles não curtiram. Pô, Bruno, a toalha quente esquentou demais aqui, depois ficou geladão por causa do mentol. Então foi aí que a gente conversou com o pessoal da Jaboc Brasil para desenvolver também o Shave Cream. Que é também um creme, né? Um produto para a gente usar na hora de fazer a barba, mas que não tenha mentol. Então não vai quebrar essa experiência da toalha quente. Então aqui tem uma grande novidade, que é a retirada do mentol e entrou aqui a ureia. Olha que massa. A gente evoluiu o produto porque é o seguinte. Esse aqui protege e hidrata a pele. Esse também protege, hidrata e ainda tem a intensidade na cicatrização. Tem mais uma intenção aqui. Porque a ureia tem facilidade de cicatrizar. Não estou falando que você vai cortar o seu cliente, mas por mais que você use a lâmina, você está agredindo a pele do cliente. Então quando tem ureia no Shave Cream, vai fazer com que a cicatrização no barbear do seu cliente, ela seja ainda mais rápida e diminua ainda mais também aquela coceirinha. Então tem cliente que fica coçando, às vezes o cara usa uma blusa mais em cima, uma angola mais em cima. Por exemplo, eu gosto de usar aqui, então tem a mais social. E aí quando vai ver, ele está todo vermelho. Então usar o Shave Cream vai trazer amolência, maciez, um cheiro novo, né? O seu cliente vai ficar impresso. Cara, a gente teve muitos feedbacks positivos com o Shave Cream de Jaboque Brasil. Bruno, eu posso usar também se eu não tiver toalha quente? Pode, pode usar os dois. Se tiver toalha quente, eu indico usar o Shave Cream, tá? Se não tiver, o Shave em gel. Ah, mas eu não quero fazer toalha quente. Pode usar o Shave Cream também. Até porque o seu cliente vai ver novidade na sua bancada. Que é um produto que você pode ver que a nossa embalagem está mais elegante, mais sofisticada. Você tem mais uma coisa para falar para ele que você tem aí na sua barbearia. Pô, cara, eu tenho um produto aqui que tem concentração de ureia. E isso vai trazer uma melhor cicatrização após o barbear. Então você tem que ter uma comunicação persuasiva para vender e gerar valor percebido sobre o seu trabalho e o seu produto. Ok? Geralmente eu não vendo esses produtos na minha barbearia. Mas se o seu cliente quiser levar também, por que não você colocar aí na sua barbearia para vender? Geralmente ele é para você que está me assistindo aqui agora, para barbeiro. Então está aqui a diferença entre Shave em gel e Shave Cream. Um hidrata e protege, o outro hidrata, protege e ajuda também na cicatrização. E lembrando que a refrescância do mentol ajuda a diminuir aquela coceirinha também, que possivelmente não vai trazer nenhuma irritação para o seu cliente. Valeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, hein? Se inscreve no canal. Ativa o nosso sininho aí. Deixa aquele curtir aí que ajuda a gente a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Valeu? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis.